Hoje, quarta-feira, dia 18 de outubro. Já nessa quarta-feira, Lua e Sagitário contra Vênus e Virgem se apartam, colidem na parte da manhã. Será mais penoso, portanto, para nós fazermos coisas que não queremos ou que não nos agrade. Essa dupla costuma expor nossos déficits amorosos de bem-estar e de satisfação. Portanto, programe algo que te faça bem, que te faça feliz para afastar esses sentimentos de déficit, de bem-estar, de satisfação, de afeto. Uma caminhada, um belo café da manhã, uma atividade prazerosa e deixe para a parte da tarde o que for mais chato, mais sacrificante e menos agradável. Não acrescente desgosto na parte da manhã.